Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Bom, galera! O vídeo de hoje é me trazer make que eu uso para tirar foto e eu espero muito que vocês gostem, então não esquece de deixar o like e se inscrever aqui embaixo no canal. Caso você não saiba, essa semana a gente está tendo vídeos todos os dias aqui no canal, então já se inscreve e compartilhe com seus amigos para a nossa família crescer cada vez mais. Estou aqui com a cara lavada para a gente fazer essa make. Gente do céu, eu tentei gravar o começo desse vídeo umas 100 vezes, vocês não estão entendendo para dar certo. Mas vamos lá, vou tirar meu óculos aqui. Estou com a cara lavada. Só, eu já preparei a pele porque eu esqueci de gravar, mas eu vou mostrar os produtinhos que eu usei, que foi um tônico, esse sérum que eu amo ele, protetor e um creme, tá? E aí a gente só vai começar a passar aquele reboquinho de leve na pele. Gente, coloquei aqui a minha faixinha só para o meu cabelo não vir aqui na minha frente, tá? Não é sempre que eu uso, mas é uma graça. Então, bora lá, eu vou começar passando a base. Eu uso essa paleta aqui, nossa, essa paleta aqui, gente, ela é guerreira. Já está quase acabando, mas eu faço uma misturinha. Que eu uso essa base aqui, ó, da Ruby Rose, já fiz testando ela, mostrando a cobertura dela aqui no canal para vocês. Aí eu misturo ela com os tons mais escuros que eu tenho aqui na paleta, que estão acabando, ó. Que aí fica do tom certinho da minha pele. Vou colocar aqui. Deixa eu ficar bem linda. Aí eu vou colocar nesse daqui, viu? Mas, ó, eu coloco só um pouquinho. Pegar o pincel para misturar. Bom, então, depois de eu ter feito a misturinha da base, eu venho passando a ursinha, ó, por todo o meu rosto. E eu vou espalhar com o língua de gato. Vou aplicar mais aqui. Gente, depois de ter aplicado, ó, a base com língua de gato, o que que eu faço agora? Eu pego a bruma e a esponjinha. E vou assentando a base. Dando batidinha de leve. Só para a base fixar mais, tá bom? E ficar bem firme. E eu tô olhando para cá porque eu tô olhando para o espelho, tá? Aí você vai dando batidinha de leve para a base, ó, assentar bem na pele. Bom, agora eu vou para a parte do corretivo, que eu gosto de usar esse tom mais claro e esse daqui, ó. Só tem, gente? Acho que esse aqui nem tem mais. Então, eu vou usar esse tom aqui e esse tom aqui para preencher a sobrancelha. E esse para passar nas partes que eu quero dar uma iluminada. Eu vou começar passando nos pontos que eu quero iluminar e depois eu vou partir para fazer a sobrancelha. Então, eu vou usar esse tom mais clarinho aqui, ó. Eu venho passando aqui. Ó. E aqui. Na testa. E eu vou... Agora eu quero cobrir. Algumas espinhas também. Mas é isso. E venho com a esponjinha dando batidinha de leve em tudo. Ó. Ó, gente, espalhei bem. Depois eu vou numa luz melhor para vocês conseguirem ver como que ficou, tá bom? Não vou estar no tom certinho da minha pele. Agora eu vou partir para a sobrancelha. O que eu uso para fazer a sobrancelha? Eu uso essa paletinha aqui, ó. Da Ruby Rose. E a paleta de corretivo. E esse pincelzinho aqui, ó. Língua de gato. Bem pequenininho. Que eu usei para passar o corretivo. Vamos embora, né, meu? Vou pegar aqui meu pincel. Que tá faltando um pedaço. Só para pentear a sobrancelha aqui. Ó, minha sobrancelha já tá feita. Mas, para foto e vídeo, eu gosto de deixar ela bem marcada. Bem presente. Às vezes eu gosto dela mais natural. Mas como eu tô fazendo uma pele mais elaborada. Eu vou fazer ela mais elaborada. Então, eu pego aqui, ó. O primer que vem. Assim no final da sobrancelha. E aí, eu venho preenchendo. Faço o contorlelo certinho. Bem marcadinho. Olha, gente. Agora eu vou vir com o corretivo. Olha. Delimitando toda a sobrancelha. Gente, ó. Sobrancelha pronta. Perfeito. Agora, eu vou passar o blush. Eu passo o blush duas vezes, tá? Para ficar uma coisa bem marcante. Para aparecer bem na foto. Eita, que a luz deu uma estourada. Então, ó. Blush. Eu uso esse aqui, ó. É um blush de pasta. E eu dou uma batidinha leve. Sorri e puxo. Gente, agora eu vou vir com o pó banana. Pego a esponjinha para passar. Embaixo do olho. Passa aqui, ó. Embaixo do olho. Passa o contorno em pó. Olha, eu tenho esse aqui. Aí eu pego o pincel. E venho fazendo um contorno bem suave. Ó. Gente, depois que eu termino o contorno. Eu venho tirando o pó banana. Aí, o que eu faço? Para não ficar tão amarelo. Eu venho, dou uma batidinha assim no pincel, ó. E saio retirando todo o pó banana. E barrendo. Assim. Para finalizar a pele, eu venho mais uma vez com o blush e iluminador. Uma outra batidinha. E aí. Depois eu vou no... Depois eu vou em uma iluminação melhor. Para mostrar para vocês. E aí eu venho com o iluminador, ó. Que é esse aqui, meu. Que é dois. Pego um pincel. E, gente. Iluminador pode usar e abusar. Porque na foto, até aparecer... Gente, ó. Pele prontinha. Agora, o olho depende muito. Tem vezes que eu não passo nada. Mas hoje eu vou passar uma coisa bem... Sabe? Básica. Vou pegar essa paleta aqui. E vou vir com esse laranja. Só para não deixar branco pálido. Tá? Só para dar uma corzinha. Vou passar e esfumar bem. E aqui, ó. No olho. Na pontinha do olho. Mais brilho, né, gente? Pego essa paleta aqui. E pego esse brilhinho aqui do canto. Só para dar uma luz aqui no pontinho do olho. Bem básica. Bom, gente. Agora, a parte do olho depende muito também. A parte dos cílios, né? Eu venho com o rímel, Curvex. E, às vezes, eu coloco cílios. Ou eu tenho esses aqui que eles estão cortados. Que eu coloco só no finalzinho do olho. E eu tenho esse daqui, ó, também. Que eu coloco ele no olho inteiro. E aí, eu não sei qual que eu vou colocar. Então, eu vou passar só um rímel. Coisa básica. Que eu acho... As primeiras fotos que eu vou tirar e gravar, vai ser bem básica. Então, eu vou fazer pouca coisa. Só dar uma curvadinha. E a marca do meu rímel é essa aqui, ó. É uma marca bem baratinha, gente. Eu gosto muito dela. Ela dá muito volume nos meus cílios. Sério. Gente, depois eu venho com esse aqui. Ui! Da Ruby Rose. Só pra pentear, porque ele tá vazio. Mas eu gosto do pincel dele. Pra pentear os cílios. Pra deixar os cílios bem soltinhos. Boca. Que é o principal. Eu venho... Com um batom marrom. Qualquer um. E um gloss. Batom marrom e gloss. Batom marrom só aqui, ó. No cantinho da boca. Espuma com o dedo, devagarzinho. E... O gloss que o meu gloss já tá acabando. Eu preciso de comprar um novo. Gente, e fica assim a make, ó. Perfeita. Eu amo essa maquiagem pra tudo. Pra gravar e pra tirar foto. Sério. É perfeita. E depois só colocar um cíliãozinho, ó. Vai arrasar. Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então não esqueça de deixar o like. E se inscrever aqui embaixo no canal. Pra nossa família crescer cada vez mais. Foi esse o vídeo. Um beijão. E tchau.